Que o sol da manhã antes de chovar Eu não perdi feliz pastelão Mas quem vai nos ajudar Se o seu dispendiado é o meu Sei que cê me entende bem Sei que pode quando namorar Se você não ama ninguém Me tá gritando agora Sua linda tão louca Me amoraliza, tira minha roupa Me faz assim, na minha farina Me dá pra virar a boca Me ensina a ser vida louca Original Original Me arroba minha roupa Me arraba em cima Vem de garro, beijo, é só pra menina Mas quem vai nos ajudar Eu sou mulher de pau Foi que eu te liguei ou eu assim E os alfotes vem ao meu conto É que eu te amo em meio de um pouco Não, não vou fazer seu salto Não vou curar e pode me dizer que estou ensinando o nome Desculpe se eu achei que eu sou errado Mas hoje é por você trocado É por você trocado Te sei que é também, vai lá em rua gostosa Posso ficar meu bem, o que você vai fazendo agora? Tão lindo, tão louco, ver um grande amigo depois de você Os outros são outros e eu tô contido com você A minha volta tá no sentido, me dá lá no campo Pode ser até que você não me dê moral Até viver espaço pela banca de jornal Tchau 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 Tchau